Viu? Até 10 a gente já vai Conta uns 10 minutos aí Conta até 10 que a gente já vai começar a sair Então vai Pronto! 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 Viu alguém aí? Olha! À esquerda! À esquerda! Pronto! 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 Tem dois à esquerda! Tem um na porta lá fora Tem um na porta ali? Tem dois à esquerda Tá deitado ali na porta lá à esquerda Tem dois à esquerda Vem! Pode vir! Vai! Vai! Pronto! Pronto! Volta, volta! Volta pra base! Volta pra base! Pega minha munição lá, minha arma lá Tem dois à esquerda aí, olha, macho! Tem dois à esquerda Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Tem cobrir à esquerda ali Ei! 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 Vai! Tá vendo o gênio? Eu tô vendo dois à esquerda só Não tô vendo ninguém direito A gente tá na posição boa aqui Tá até melhor do que o outro Pera aí, deixa eu ficar aqui à esquerda Vai vai Ó Vai vai Cadê eles? Cadê eles? Na linha do cone, eu vou tendo pra esquerda Na raça Ali, ó, ali, ó Doze horas atrás do nosso Aonde? Aqui, ó Tá vendo? Tá na linha do cone do lado de lá Tá vendo? É o Luiz, é o Luiz O Luiz na linha do cone Ele só abriu Olha lá Pode ir lá, pode ir Sobre o Luiz Não dá nada Não, o Brasil vai à direita Deixa eu rebastar, deixa eu rebastar 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 A direita não mata, tá lá no... Tá aqui, ó Tá aqui, ó No arbusto da direita No arbusto da direita Deixa eu cobrir aqui, deixa eu abrir aqui Ali Pode ir, pode ir Boa, boa, boa Para avançar, para avançar mais um Para avançar mais um Avança mais um Avança mais um, avança mais um Vai pro teu filho lá Vai pro teu filho lá Vai pra lá Médico! 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 Armeiro! Armeiro! Engenheiro! 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 Aqui, aqui Baixa, baixa, baixa Limpa aí, limpa aí, limpa aí Não, não Valeu Médico! Meluque, médico! Pode ir, pode ir, pode ir A esquerda ou direita? Aonde? Aonde? Ali, na canata do centro Tem que abre o meio ali Médico! A tua esquerda, Daniel A tua esquerda, Daniel! A tua esquerda, Daniel! A tua esquerda, Daniel! A tua esquerda ali, ali! Não, deixa assim Tá bom assim Mas não tô vendo nada Eu vou ter que arrebatar esses regais, hein? Recorde aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem o Jani, corre, corre, corre. Você tem o Jani, pode correr. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Todo mundo, todo mundo